Noiva, 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 atenção noiva, 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 cadê a noiva? Por favor, por favor, andem as alianças, dá pra mim, dá pra mim, por favor, dá pra mim, as alianças, obrigado, sai, ladrão, oh, tá bom, bolinho, dá a sua aliança, vai, dá pra mim, Gabzinho, vai, é, um dá a sua pra cada um, vai, pronto, é, para a musga, por favor. Marcelo, kiko bote, kiko bote, não kika, não kika, tá bom, é, hoje estamos aqui para unir bolinho da Atum com o Gabzinho, só que antes de fazer isso, eu queria saber, quem que é contra esse casamento? Eu, 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 eu sou contra esse casamento, eu sou contra esse casamento, ó, eu aqui, a câmera, tá, a câmera, ó, eu sou contra esse casamento também, tá bom, então, vamos continuar, é, bolinho, não, nós somos contra o casamento, mano, parou, tá bom, tá bom, tá bom, continua, 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 tá bom, é, vamos lá, então, vamos lá, gente, é, queria, queria, é, bolinho, é, bolinho, é, vai ser, cala a boca, ó, vai ser assim, então, né, bolinho, você pode fazer um discurso para Gabzinho, seu marido, então vai, foi, 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 foi todo mundo morreu, cara, mentira, todo mundo morreu, co, não, não, dobraram minha, minha cama E aí